O que? O cartinho da criança está em festa? Eu vou aprontar uma distração? Ou não? São 25 anos de evangelização, levando a palavra de Deus até seu coração. Estamos preparando uma linda festa e você é nosso convidado especial. Fique ligadinho em nossas redes sociais e celebre com a gente. Você não vai querer perder essa festa não, né? Que bom que você faz parte desta linda festa. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!